CJS Aquecedores, já imaginou aquela ducha quentinha do hotel que você já foi? Agora você pode ter na sua casa, olha só a quantidade de chuveiros que tem aqui e os aquecedores, gente, as melhores marcas que você encontra aqui. Tem Rinai, Comeco, Lorenzetti, Innova e muito mais. Produtos só de qualidade e vários acessórios também pra você. Você que está se mudando, indo pra uma casa nova ou pra aquele apartamento novo e precisa de um aquecedor, aproveita que você encontra aquecedores de água a gás. Tem duchas e chuveirinhos, ligação e conversão de fogão e tubulação e reparos. E olha que tem promoção, a partir de R$ 763, você ganha de brinde uma ducha. E você ainda pode parcelar em até 5 vezes no cartão sem juros. E você que está assistindo no Shop Web TV agora e vier aqui correndo, você vai poder parcelar em até 6 vezes no cartão sem juros. Então não perca essa oportunidade. Olha só a loja, gente, tem uma coisa mais linda que a outra que eu tenho certeza que vai fazer diferença naquele seu banho quentinho, aquele banho do hotel que você sempre sonhou, vai ter na sua casa agora. Corre já pra cá, eles estão na Avenida Doutor Renato de Andrade Maia, número 1049, Parque Renato Maia, em Guarulhos. O telefone pra contato é o 3435 1520. Não perca tempo, venha já pra CJS Aquecedores. Não perca tempo, venha já pra você.